Ainda em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 21 mulheres que tanto contribuem no crescimento da cidade e região. E claro, a Univale não poderia ficar de fora. A professora Lissandra Rocha, graduada, mestre em Direito e doutoranda pela Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente está no segundo mandato como reitora na Universidade Vale do Rio Doce. A gente tenta passear, a gente tenta fazer esse filme, que é uma homenagem, também por ele pensar, que é então gestora de uma instituição de ensino, é à frente da educação do município, é à frente da Universidade Vale do Rio Doce, então se entorrar com essa homenagem. O diploma Berta Lutz é entregue aqui na Câmara Municipal de Governador Valadares desde 2013, em reconhecimento às mulheres que se destacam na nossa região. No final dos anos 90, a Elisa Costa criou uma lei nesse sentido para homenagear mulheres de Governador Valadares. Depois essa lei foi revogada e melhorada em 2013, né? Então, todo Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, a Câmara, cada vereador indica o nome de uma mulher que ele quer que seja homenageada. Porque além dos atributos pessoais da professora Lissandra, que eu conheço há muitos anos, eu sou egresso da Univali, na área dela, ela também como gestora e ela representa toda a instituição, todas as mulheres da Univali.